Só uma ladra comum. O que houve com a Intergang? John deve ter seguido a pista errada. Acontece. Me dá esse pé de cabra. Ele é todo seu. Esse truque sempre fez sucesso no Egito. É a Circe. Cuidado, ela... Eu sei, já li a Odisseia. Só isso, meu bem. Foi o que eu li. Não vamos dar a ela outra chance. Eu permiti deixar sua mãe em paz, princesinha, mas ninguém disse nada sobre você. Depois que eu der um jeito em você, Hipólita não vai mais querer você como filha. E esse seu namoradinho orelhudo não vai querer você pra nada. Tenha seu smoking bem à mão E veja se não falta um botão Porque hoje a noite vai ser bom Pra comemorar Pega uns trocados pra gastar Ponha os sapatos pra engraxar Porque hoje a noite vai ter show Pra comemorar Saia sem ter hora pra chegar A noite hoje é minha Vem dançar Vem comigo ao som dessa canção Vem comemorar Agora, defendam sua patroa Vocês me lembram até o pobre Sísifo Depois de um dia levando a pedra montanha acima Quanto a mim, posso ficar a noite toda nisso Espere Parece que a magia sempre tem seu preço E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante Quero uma coisa de você que seja muito preciosa Uma coisa que você tem e que se esforçou muito pra esconder Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar Uma coisa que estraçalha a alma Uma coisa que você tem e que se é muito preciosa Uma coisa que você tem e que se é muito preciosa Uma coisa que você tem e que se é muito preciosa Uma coisa que você tem e que se é muito preciosa